Em 1947, eu estava chegando do ginásio, no Afriburgo, e vivia na roça, no interior. E o doutor Olegarda Silva Bernardes, que era um político militante, foi me buscar, ele e o doutor Expedito Monteiro Luiz, lá no interior, para que eu concorra a vaga de vereador em 1947. E era muito jovem ainda, muito inexperiente, mas aceitei o desafio e concorremos às eleições e fomos eleitos vereador para um período de 1947 a 1951. Em 1955, fui novamente candidato e novamente eleito, ocasião em que fui presidente da Câmara também, no período de 55, 58. Em 58, concorri a vice-prefeito com o Omar Duarte Magalhães. E o meu saudoso amigo, que guardo com muita saudade, o doutor Waldir Barbosa Moreira, foi o meu antagonista. E concorremos, então, e eu tive a sorte de ser eleito vice-prefeito, junto com o Omar Duarte Magalhães. Legenda Adriana Zanotto